Ai, vamos ver se o Pudim joga bem. Vai, Pudim, ajuda nós. Nossa, velho. Quem começa? Ah, o Gélio. Acho que o Pudim começou, então, Gélio. Ah, não, é o jogo, né? Na real. Na real, realidade. Vai, Pudim, vai, Pudim. Nossa, velho. Tudo bem, Pudim. Vamos ver se ele vai desafiar. Vamos ver se é macho. Vamos ver se é macho. Sempre desafio. Boa, se é macho. O jogo é burro. Olha lá, sabia, mano. É, o jogo é burro mesmo. Você também. Tá falando o quê? Cala a boca, lixo. Eu vou ganhar agora em... Eu vou ganhar agora em cinco minutos, mano. Cinco minutos? Essa é a tua meta. O quê? Eu ganhei em cinco minutos? Tá com inveja? Cala a boca, lixo. Tem até 1h17 da manhã pra vencer. Beleza, então, marca aí. Aí, ó. Aí o cara já me ferrou. Aí, ó. O cara já me fodeu, já. Aí, ó, ó. Porra, aí me lascou, hein. Aí bota... Aí bota mais 30 minutos aí fazendo... Bota... Bota mais uns 40 minutos aí pra eu ganhar. Porque só nessa compra aqui eu já peguei o deck inteiro. Vinícius. Boa. Obrigado, cara. Vou mostrar um cara muito gente boa. Fala o seguinte, ô, ô, Viní. Joga aí, joga aí, joga aí. Obrigado, Didi. Você é sensacional, mano. Que Deus abençoe a sua vida. Joga de novo, então. Que isso, cara. Eu quero que você jogue, Gélio. Vai lá. Isso, cara. Tá de alho. Ih, não tem azuja ali? Que que foi? Vai trocar com quem? Vai lá. Traga comigo, velho. Isso aí que é uma boa jogada mesmo. Obrigado, velho. Pior que era uma boa jogada mesmo, velho. Que minha mão tava da hora, mano. Nossa. Ah, Pudim, qual foi, mano? Não fode, velho. Pô, Pudim, não fode, velho. Pudim é muito zoeiro, cara. Pudim, você é muito zoeiro. Porra? Eu não quero essa cor, não, cara. Ah, mano. Ah, você me ajudou, velho. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu tô aí pra ajudar mesmo, sabe, né? Ah, você é sensacional, cara. Sou muito seu fã. Vai, me ajuda, hein, Didi. Didi. Não aquele mais quatro, não, Didi. Ah, mano. Tá, melhor mais dois do que mais quatro, velho. Tá valendo. Pô, o Rogério vai ganhar, mano. Ih, não vai, não. Não. Trolou. Olha essa mãozinha do Didi. Safada. Não, mano. Não quero jogar, não. Ah, que merda, velho. Joga de novo. Vai, Gelli. Porra. Ah. Não, beleza. Pode ser, pode ser, pode ser. Ah, não. Toma sua mão de volta aí, Didi. Voltou o jogo? É, voltou, ué. Será que não foi tão mal, não? Será que não foi tão mal, não? É, agora. Agora o Gelli comprando o baralho todo. Olha como ela vai. Boa, Gelli. Beleza. Aí. Ah. Ih, você gosta? Uau. Que isso. Pô, é... Caralho, velho. Ai. Ai. E aí, Gelli. Ai, como... Ah, essa vida é muito bela, velho. A vida é muito bela. Ah, eu também acho, mano. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Gelli. Na moralzinha, Gelli. Na moralzinha. Ah, não fode, mano. Mano, olha essa mão. Puta merda. Quem pegar essa mão tá fudido, velho. Nossa, tá horrível agora. Vai, joga de novo aí. Nossa, mano. Na moral, velho. Tá horrível essa mão. Boa, Gelli. Essa cor mesmo. Essa cor é boa. Essa cor é boa. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que cor é essa, cara? Comigo eu dei sorte. Sirius. Sirius, mesmo? Tá de brincadeira comigo? Tô não, amigo. Tá de brincadeira comigo mesmo? Ah, ô, Gelli. Qual foi, mano? Pô, cara lixo, velho. Na moral, mano. Eu vou trocar de novo. Eu quero o seu, mano. Eu quero o seu, velho. Pô, o Blade chega agora, mano. Ô, Blade, já tá acabando já, cara. Desculpa. Ó, eu vou te... Putz. Você tem essa coisa? Não, Blade, não fode, mano. Ah, o Blade chega... Ah, não, Blade. Na moral, você vai trocar... Blade, se você trocar comigo, eu vou ficar puto, velho. Se você trocar comigo, eu vou ficar puto. Não é possível, eu acho que ele vai trocar contigo. O cara nem jogou, mano. Ué, Blade. Obrigado, cara. De coração, você é foda. Eu sou muito seu fã. Não, Blade. Ah, mano. Mano, mano, mano. Ah, eu vou desafiar. Foda-se. Yes! Ué? Ah, você não tinha... Eu pensei que era vermelho. Eu vi errado. Pensei que era vermelho. Pensei que era vermelho. Ah, que bom. 1.16. Não, calma, calma. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu confio ainda, galera. Calma, calma, calma. Ih, já era. Perdeu já, mano. Ih, já era. Aqui, ó, Vini. Aqui, Vini. Não, mas tem até o final do 1.17. Relaxa, relaxa. E agora? Vou botar um verde aí. Vou botar a cor dos meus olhos. Eu adoro a cor dos meus olhos. Obrigado, cara. Uau. Pô, o Blade já chegou me fudendo, mas se fosse o bot eu tinha ganho, cara. Que merda. Porra. O bot é mais chato do que o... Moleque, eu tinha azul e o Jerry botou bem a cor azul, velho. Se você não tivesse nada na mão, eu tinha ganho. Eu ia tirar um mais cinco, né? Mas nada na mão eu tinha vencido, né, cara? Não você. É, ué. Exatamente. Não sabe jogar o jogo. Cara burro, né, mano? Não sabe nem as regras básicas, né, mano? Caramba, cara burro, velho. Eu não sabia nem as regras básicas do jogo. Não sabia nem as regras básicas do jogo. Não sabia nem as regras básicas do jogo. É, eu disse que é youtuber ainda, meu Deus. Cara burro. Parece que alguém não tem azul, hein? Ah, mas agora eu troquei, né? E aí, Jerry? E aí, Jerry? E aí, Jerry? Obrigado. Ó, eu vou ganhar agora, hein? Eu vou ganhar agora, hein? Puta que pariu, Didi? Eu te amo! Eu te amo! Mas foi quase, foi quase. Ah, mano, foi quase. Filmo lezinha, cara. Filmo lezinha. Filmo lezinha. Filmo lezinha, cara. Filmo lezinha.